Eu tô vendo gente recebendo, levante a mão pra recebendo Pai, meu irmão, é melhor pular aqui do que pular fã de lá fora É melhor ser cheio do espírito do que ficar naquela pornografia Lá fora, seja cheio ali, mas segue, mas segue a laça Levante a mão, abra a boca, seja cheio Deixa Deus construir a tua vida aqui Ah, quando a palavra dele é liberada Ah, quando a palavra dele é direcionada Ah, quando ele manda Ah, quando ele fala Até o céu, até o vento O inferno principal, a potestade Quando ele fala, tem que obedecer É por isso que eu amo ele Ah, é por isso que eu amo a sua palavra É, 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 é É, é, é Nós, todos nós que aqui estamos Temos pecado em nossas vidas Temos falhas humanas em nossas vidas Temos dificuldade humana Todos nós aqui Passamos por tripulações Passamos por angústia Mas eu descobri Ontem de ontem de madrugada linda Quando estava lendo e relindo Para saber o que o Senhor falara nessa noite Eu descobri, meu irmão Uma coisa linda e maravilhosa Aí o evangelho de sempre escreveu até Deus No capítulo 8, no versículo 1º Até o versículo de número 4 A Bíblia diz que quando Jesus estava descendo do monte Veio a ele um leproso Um leproso vai ver Jesus O leproso chegou até a próxima de Jesus Ele aproveitou a oportunidade de Jesus Descer do monte Para entrar dentro da cidade Aquele leproso não poderia De forma alguma Entrar dentro da cidade Ele tinha por obrigação Ficar excluído da sociedade Ficar excluído do povo E quando ele viu Jesus A Bíblia diz É, tá chativa em dizer Ele corre até onde estava Jesus E a Bíblia fala que ele o adorou O leproso, ele fez o que, igreja? No ouvir? Fez o grá? A lepra, meu irmão Tem três tipos de fase A primeira fase Ela é transmitida através de uma bactéria Chamada Microbactérium Essa bactéria pega no ar Através de salina e gruda O primeiro mensagem dela Ela faz a pessoa coçar Não tem problema Só coceria Não tem problema nenhum Só um pecadinho Não tem problema nenhum não Pecadinho não tem nada não Ela entra no segundo estágio Ela começa a mostrar A segunda camada da pele Não tem nada não Isso aqui foi alguma coisa que eu machuquei Machucaria não tem nada não Isso aqui foi alguma coisa que eu machuquei Ela ouviu seu terceiro estágio Entra no estágio de putrificação Ela começa a abrir Isalar o mal cheiro Se não tratada Começa a nascer velhas dentro Se não tratada Dá pra ver o seu órgão interno Dá pra ver os seus ossos Os nervos Esse homem estava no terceiro grau De sua letra Excluído da sociedade Ele encontrou Jesus e fez o que a igreja? Não entendi Não entendi A força de ter adorado esse mestre Se o senhor quiser Eu não posso ser Se o senhor quiser Não pode mudar o quadro da minha história E Jesus olhou pra ele E disse a senhora Após ter adorado a Deus Jesus olhou e disse Seja limpo agora Aleluia Eu não sei como Jesus fez ele Eu sei que começou a nascer carne Começou a nascer de novo Ele começou a pular Se alegrar e dizer Jesus me visitou E mudou a minha história E Jesus olhou pra ele E disse Aleluia Você vai lá agora Dentro da sinagoga Leva a oferta de gratidão E mostra pros fariseus E disse Deus Eu estico louco Aleluia A bela Não assine o santo E a santa Abre as duas mãos pra mim Que eu vou profetizar algo de Deus Eu estico no nome de Jesus Cristo Pela autoridade da palavra Que está sendo ministrada hoje Se prepara Porque o teu milagre vai chegar na tua mão E você vai espregar na cara do famiseu E vai dizer Naquele congresso aquela noite Jesus me visitou E entregou um milagre na minha mão Só quem acredita que está recebendo Pelo amor de Deus Abre a boca e glorifica A palavra A palavra chora Pega na mão dessa pessoa Pega Pega na mão dela Pega E diga pra ela Se o milagre só acontece Quando você adora O milagre só acontece Quando você adora Então abre a tua boca santa E glorifica a Deus Quem vem adorar Quem vem adorar Quem vem adorar Tá na cara do diabo Falei Quem vem adorar Não, quem vem adorar Pega na mão da boca E amigua Vem adorar Tua E a Гос A C catchura Amarcal Aleluia Veja Vem o leproso Vai sair? Vem o leproso Vai sair? Vem o leproso Vai sair? Vem com problema Mas vem sair com a vitória Porque o Deus que faz Brancosas Está aqui nessa noite Pra fazer Brancosas Eu quero pegar Eu vou deixar você adorar ele Apenas a boca cheia de gente Agora Apenas a boca cheia de gente Apenas a chorar A segunda revista Vai descendo da revista Fica de pé Vai estar lá pra estourar Nas duas mãos da minha área Eu estou vendo Eu estou vendo nitidamente A lavachura Mandaralha O céu abrindo Sobre a tua cabeça Agora Ele é mandoré E a lavachura Mandaralha Eu estou vendo Descendo no céu A lavachura Mandaralha O relâmpago O relâmpago Descendo E pegando Nas duas mãos É A lavachura Deus está me dizendo Aqui agora Que você vai começar A receber Uma virtude tão grande Porque hoje Ele manda me dizer Ele tem visto a aflição Que isso É milagre da morte de Deus A igreja que acredita A igreja que acredita A igreja que acredita Lá no evangelho Que segundo escreveu O evangelista João No capítulo 11 Que havia-se uma família Pastor E naquela família Havia luta Havia desgraça Desespero Tudo porque O irmão de Marte Maria Estava se virgãozinha E estava morrendo A Bíblia diz que Marte Maria Levanta-se pela mão E pede pra homem Não conhecemos o nome Não sabemos o nome dele Não sabemos a família dele Não conhecemos a casa dele Mas a Bíblia diz Que aquele homem vai atrás de Jesus Cristo Eu consigo ver aqui Três tipos de igrejas Eu consigo ver aqui Três tipos de igrejas O evangelho que segundo escreveu João capítulo 11